Você vai ler um texto, você vai fazer uma palestra, você vai fazer uma apresentação, você vai falar uma coisa animada, você acelera e eleva o tom da voz. Gente, eu tô aqui pra contar uma história muito interessante pra vocês. Isso causa emoção, você tá usando palavra, entonação, e tá usando a expressão junto ali. Gente, eu quero contar pra vocês uma coisa muito séria que aconteceu, aí você diminui o ritmo, diminui o tom, aí a pessoa para pra prestar atenção.